Durante entrevista para a rádio Guaíba, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, falou sobre a questão dos combustíveis e defendeu a família e a liberdade. Após a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, acusar Alexandre de Moraes de burlar o sistema acusatório, o chefe do executivo disse ser alvo de uma perseguição implacável por parte do ministro. Os inquéritos do Alexandre de Moraes são completamente invegais, imorais. É uma perseguição implacável por parte dele. A gente sabe o lado dele, tá certo? E eu falo que estamos jogando dentro das quatro linhas. Falei agora, na minha convenção lá no Rio de Janeiro, vamos pela última vez às ruas para mostrar aqueles surdos, poucos surdos são todos, que o povo tem que ser o nosso norte. Essa população aí tem que ser respeitada. Agora, a gente vê muitos indícios. Por exemplo, essa manifestação do Ministério Público, ele abriu um novo inquérito, ou melhor, ele começou a querer investigar mais ainda o presidente sobre um inquérito que eu divulguei, que ano passado eu divulguei sim. E para quem quiser, é só pedir que eu entrego. O inquérito não tem qualquer classificação sigilosa. E ali no inquérito está bem claro. Eu não quero entrar em detalhes, não quero discutir esse assunto aqui, mas está bem claro. O inquérito, em documentos fornecidos pelo TSE, que os rácos ficaram oito meses dentro dos computadores do Tribunal Supremo Eleitoral. Quem disse isso foi o próprio TSE. Bolsonaro subiu o tom contra o ministro Luiz Roberto Barroso por ter articulado, junto a parlamentares, a rejeição da proposta do voto auditável. Como você fala do voto impresso, o ano passado, o Congresso ia aprovar o voto impresso numa PEC. O que o Barroso fez? Ele era presidente do TSE. Foi dentro do parlamento, nem tentou fazer escondido. Para dentro do parlamento, se reuniu com uma dezena de líderes. E no dia seguinte, vários líderes trocaram os integrantes das comissões, de modo que eles votaram contra a PEC do voto impresso. Foi o pleno, nós ganhamos, mas não conseguimos 308 votos do pleno e perdemos. Então, interferência direta do Barroso dentro do Congresso Nacional para não aprovar o voto impresso. Interferência política, isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que iria ressuscitar o voto em papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso. Um mentiroso, tá? Não foi tratado disso lá e tá lá na PEC lá do voto impresso. O presidente também criticou falas do presidente do STF, Luiz Fux, de que o sistema eleitoral brasileiro é exemplo para o mundo e disse que ele deveria ser incluído no inquérito das fake news de Moraes. Presidente do Fux, qual país do mundo desenvolvido adota o nosso sistema? Pergunta, você pode ver, o Barroso esteve na França, nas eleições agora de poucos meses, deveu para cá elogiando o sistema francês, só não falou que o sistema lá é no papel. Então, que maravilha esse sistema é esse que ninguém quer, a não ser Bangladesh, Butão, a Venezuela também parece que usa esse negócio, então o Fux, de vez em quando nós trocamos algumas palavras aqui, ele é chefe de poder, mas no mínimo para ser educado, equivocado. Ou fake news, que deveria estar o Fux respondendo o processo lá no inquérito do Alexandre Moraes, se fosse um inquérito sério, e não essa mentira, essa enganação que são esses inquéritos do Alexandre Moraes. Daqui a pouquinho a gente traz para você mais destaques dessa entrevista concedida hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, ele falou também sobre economia, sobre outros temas importantes, mas agora para a gente abrir esse nosso primeiro giro, análise de José Maria Trindade sobre essas falas que destacamos aqui, José, presidente falando sobre justiça, sobre o sistema eleitoral brasileiro. Salve, Zé, boa noite. Subiu o tom, né? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, compadre Augusto, muito boa noite, Fiuza, boa noite, Ana, e boa noite a você, que nos acompanha aqui nos Pingos Nuzias. Olha, o presidente Jair Bolsonaro não é domado. Então, essas falas aí de que o presidente está tomando decisões contra a equipe de campanha, que ele está desobedecendo os marqueteiros do PL, de que ele está na contramão do que pensam os organizadores da campanha, isso é tudo balela. Isso não existe. O presidente Jair Bolsonaro é indomável e tem a sua própria personalidade. Então, essa história de que ele está indo contra, não sei o quê, não há contra, é ele, esse é o presidente Jair Bolsonaro, com toda a sua coragem e com toda a sua disposição de demarcar as competências dos poderes. Esta é a realidade. Eu conversava com pessoas ligadas aí à campanha que diziam exatamente isso. Ninguém é tolo de pensar de controlar o presidente e ninguém quer. Esse é o presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, isso fica muito claro, Vitor, deixa claro demais, de que aquela história de que o governo estaria se compondo com integrantes do Supremo Tribunal Federal, com líderes no Congresso Nacional, para votar uma emenda à Constituição, criando a história de um senador vitalício para blindar os presidentes da República depois que saem do poder, ou seja, seria uma emenda para que quem passar pelo Palácio do Planalto fica blindado. Isso também não existe. Não há nenhum interlocutor nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro autorizado a negociar esse tipo de coisa com o PT, com o PCdoB, com os ex-presidentes e com o Supremo Tribunal Federal. E aí está. O presidente está prestando um serviço quando ele coloca ali, claro, as disputas e as cotoveladas que sempre existiram aqui no poder. É o Congresso defendendo os seus poderes. E a Constituição pede que os representantes dos poderes defendam as suas competências. Tanto é assim que o Congresso conseguiu mais poderes. Hoje é dono de parte importante do orçamento da União, mais de 30 bilhões de reais. As emendas parlamentares, isso não existia. Isto é execução do orçamento. O Congresso cresceu. O judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, teve o seu ponto máximo ali logo depois do Mensalão, quando achou que poderia dominar a Praça dos Três Poderes, mas sempre teve uma palavra muito forte e firme, mas de bastidores. Chegou o presidente Jair Bolsonaro e disse claramente, ministro do Supremo pode muito, mas não pode tudo. Esta é a realidade. Agora, um presidente da República falando nesses termos contra um presidente do Tribunal Superior Eleitoral e contra ministros do Supremo Tribunal Federal, nesses tons de mentira e tal, isso não é próprio, isso não é comum, não é usual por aqui, mas é que a tensão e a disputa está levando exatamente a este tipo de diálogo. Acho que chegou o momento ali de Supremo Tribunal Federal se recolher as suas decisões, a defesa da Constituição, para evitar que o próprio Ministério Público, como aquele parecer da Lindora, diga isso aos ministros, senhores estão exagerando, e o presidente da República, do alto da sua competência, tenha que vir a público dizer, senhores, cuidado, porque exageros assim podem provocar dificuldades democráticas mesmo. E também nessa entrevista que acompanhamos, o presidente Bolsonaro falou sobre combustíveis. Ele comemorou a redução dos preços para o consumidor final e disse não ter sido fácil lutar contra o lobby das distribuidoras. Passei momentos difíceis. Não pensa vocês que é fácil você lutar contra o lobby dos combustíveis. Por fim, Jair Bolsonaro saiu em defesa da liberdade. Nossos valores, a sua família é uma coisa sagrada. O teu patrimônio é seu filho. Se quer que seu filho aprenda a fazer sexo na escola a partir de seis anos de idade, com essa política de ideologia de gênero, se quer que seu filho aprenda a consumir maconha e outras drogas, porque o outro lado diz que, você vai diminuir a população carceral no Brasil. É isso que você quer para o teu filho? Essa senhora, essa mãe, essa mulher quer isso para o seu filho? Que ele se drogue, que ele aprenda a fazer sexo. A tua filha, com seis anos de idade na escola, se interessa por sexo. É isso que nós queremos? A família, uma pessoa sagrada. Vocês querem que essas pessoas voltem a fechar igrejas e templos no Brasil? Como vimos na pandemia, o povo sentiu muito o que é um sistema ditatorial. Vimos em alguns estados, governadores, essa gonda não pode comprar nada do supermercado, aquela outra pode. Teve municípios no Brasil que a pessoa só podia sair à rua de acordo com o seu CPF, para o ímpar. Ele virou carro em São Paulo, igual dias pares em ímpar, carro não pode transitar em São Paulo. O CPF falou que teve trânsito, uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Vocês querem isso? A liberdade é assim, não é de tudo. A liberdade não tem preço. A liberdade mais importante é a tua vida. A opinião agora é do Guilherme Fiusa. Boa noite, Fiusa. Boa noite, Vitor Brown, Ana Paula Henck, o mestre Augusto Nunes, grande Zé Maria Trindade. Boa noite a todos. Esse último ponto, né, Vitor, o que aconteceu agora, recentemente, e de forma impune, esse tipo de autoritarismo, de controle direto da vida das pessoas de uma maneira absolutamente ditatorial e uma caricatura ditatorial, óbvia, evidente, que a gente sabe que a imprensa decadente escondeu, fingiu que era política de segurança sanitária, deu combustível para esses personagens. Qualquer prefeitinho de quinta categoria virou um imperador, mandando nos outros, adorando essa ideia de mandar nos outros, e isso é um autoritarismo grosseiro. E, nessa hora, todos aqueles poetas, formuladores, ensaístas, literatos, pensadores da liberdade, sumiram, aqueles de plantão, né, sumiram, sumiram, esqueceram os livros, os filmes, etc. E está aí o Jair Bolsonaro fazendo essa crítica que todos eles deveriam fazer. Quem deu a carta branca, né, para esse festival de autoritarismo e de agressões à população foi o Supremo Tribunal Federal. E aí, a gente vai ao núcleo do problema, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal se opondo ao presidente, de forma quanto mais, como todos estão assistindo, não tem sutileza, não tem sofisticação. E o presidente, então, faz referência a alguns movimentos de ministro do Supremo que levam a população, hoje, a uma sincera desconfiança. Não existe essa história de ah, o Supremo, a antipatia com o Supremo. Não. É exatamente, literal, o que a população está vendo no Supremo Tribunal Federal. O presidente cita aquele movimento do ministro Barroso indo ao Congresso. A gente perguntaria, está dentro das quatro linhas um ministro do Supremo, presidente do TSE, ir ao Congresso, conversar com lideranças partidárias, ou seja, influenciá-las, a gente não sabe exatamente o que se passou, mas foi, evidentemente, se não foi um aliciamento, foi uma pressão ou algo assim, uma influência muito forte, inescapável, que fez, que travou uma matéria de aprimoramento do sistema. não tem nenhum fantasma nessa história do voto auditável, ao contrário, é necessário. Todos os técnicos mostraram isso. Vai o ministro no Congresso e muda o rumo desta matéria no Congresso, no outro poder. A gente pode perguntar, isso é dentro das quatro linhas? Talvez seja controverso, né? Usou ali o poder, andou pelos corredores, como o presidente disse, não escondeu de ninguém, soltou até aquela piadinha de que eleição não se ganha, se toma. Ele estava muito descontraído ali, estava muito à vontade. E agora, para concluir, o presidente cita também a decisão da sua procuradora Lindora Araújo sobre uma ação do ministro Alexandre de Moraes, que tem liderado estas ações de enfrentamento ao Palácio do Planalto, ela simplesmente afirma que o ministro Alexandre de Moraes desrespeitou o rito processual que o ministro Alexandre de Moraes feriu a instituição do processo acusatório ao ignorar o parecer do Ministério Público e da polícia e tomar a decisão que ele quis tomar. Isso a gente pergunta de novo, isso é dentro das quatro linhas? Segundo a subprocuradora geral da República, isso não é dentro das quatro linhas. E por não ser, evidentemente, dentro das quatro linhas, há uma exorbitância que as demais instituições precisam decidir se vão rever. O presidente do Senado não quer que chame o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso para conversar com o Parlamento. Ele nem quer que chame. e quando conseguiram lá fazer o convite, os ministros deram de ombros, não foram. Então, quem é que vai conversar com eles, para ser simpático, sobre essas ações que agora a Procuradoria Geral mostra que estão fora das quatro linhas, como boa parte de nós e das pessoas que estão atentas já tinham percebido. O problema, Vitor, é que ali está, ali estão os árbitros da eleição. Uma eleição que vai acontecer agora, que decide os rumos do país. Então, é claro que isso, esse tipo de movimento suscita uma enorme desconfiança da população brasileira sobre a lisura desse processo eleitoral. Temos ouvi-la também Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, queridos José Maria Trindade, Guilherme Fiúza. Boa noite, mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, o presidente usou uma expressão que eu acho que ela é perfeita, perseguição implacável. E essa perseguição implacável não é só uma perseguição implacável do Alexandre de Moraes, por exemplo, ao deputado Daniel Silveira ou ao jornalista Alan dos Santos ou do Barroso em relação ao debate que o Brasil quer sobre as urnas eletrônicas que não são invioláveis, não são, não podemos auditar tampouco os nossos votos. Essa perseguição implacável que o presidente usou é uma perseguição implacável desse STF ao Brasil. É uma perseguição implacável à liberdade. o presidente tem tocado muito nessa palavra e com razão porque nesta eleição há muito mais em jogo do que dois nomes, Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva. Essa palavra liberdade em várias esferas, seja na esfera da imprensa, liberdade de expressão, liberdade religiosa, como o presidente também trouxe, liberdade econômica, liberdade intelectual, liberdade de questionamento, essa palavra, liberdade para defender a vida, tanto que Lula quer colocar o aborto, políticas abortivas como saúde pública feminina, liberdade à vida, você primeiro ter o direito de viver. E isso, essa liberdade em várias esferas, ela estará nas cédulas esse ano. E o que o presidente ele externa, externou ali naquela entrevista, na verdade é exatamente o que o Brasil vive. O Brasil não aguenta mais essa perseguição implacável desses ministros ao Brasil. o presidente colocou ali os pingos nos is sobre as inconstitucionalidades, as ilegalidades, as perseguições pessoais e colocou o dedo na ferida que é hoje acho que talvez o maior perigo para o nosso futuro próximo, que é a não independência dos poderes, na verdade de dois poderes, o legislativo e o executivo e a não autonomia, porque esses poderes hoje, um poder como o Guilherme Filza muito bem descreveu, o legislativo recebeu uma interferência perigosíssima do judiciário, do STF em relação a PEC do voto auditável, o executivo vem sendo aí sufocado diante de prerrogativas que é daquele poder do executivo, do presidente da república e o STF põe a mão em tudo, seja por conta própria, sem mesmo ser provocado ou seja com aqueles puxadinhos ali dos partidos de oposição que moram praticamente dentro do STF. Mais uma vez, isso tudo acontece porque o senhor Rodrigo Pacheco não faz o que tem que fazer como guardião também da Constituição e que tem nas mãos a ferramenta de parar esse tipo de caneta tirânica, de inconstitucionalidade por parte desses ministros e isso nós vamos ter que repetir para sempre até quem estiver sentado na cadeira de presidente do Senado entender que o povo vai cobrar a proteção à nossa Constituição mesmo que para isso nós coloquemos em plenário um processo de impeachment de um desses ministros que adoram inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal opinião agora de Augusto Nunes boa noite Augusto boa noite grande Vitor meu querido compadre Zé minha parceira Ana Paula meu irmão Guilherme boa noite a você que nos acompanha olha isso era inevitável né esse tipo de reação justíssima compreensível porque eu nunca vi não me lembro nunca vi nenhum presidente como lembrou a Ana na história do Brasil ser tão perseguido não não eu não vivi a época do Getúlio Várias mas escrevi o livro de memórias do Samuel Vainer em que ele conta o que aconteceu com Getúlio pois bem o a perseguição movida ao presidente Bolsonaro é mais implacável você tem o Supremo Tribunal Federal com cento e tantas ações contra o governo nenhum lulista é punido por qualquer manifestação o Lula foi libertado pelo Supremo o Supremo tenta impedir que o Bolsonaro faça qualquer coisa qualificando-a de antidemocrática o alvo da vez por exemplo é o desfile de sete de setembro e as manifestações de sete de setembro são duzentos anos da independência e a jogadora de futebol vitoriosa na Copa América não pôde mostrar a bandeira do Brasil porque uma juíza e não sei de onde interpretou a cinção é o guarda da esquina em relação ao AI-5 de que falava o vice-presidente Pedro Aleixo eu confio no senhor ele disse ao Costa e Silva eu não confio no guarda da esquina ele vai pegar isso aí e fazer o que fizeram na pandemia então começa a ditadura do judiciário é isso ontem ninguém reagiu ao discurso mambembe do ministro Fachin dizendo que o presidente Bolsonaro ele não critica ele vocifera contra alguma coisa isso não é agressão o Barroso ele com a biografia que tem não pode dizer que está lutando pela democracia ele luta pelo cliente da vez aí a clientela dele inclui o Lula e o PT sobretudo neste momento e vai ao congresso e se reúne e o Bolsonaro não pode por exemplo fazer o que eu sempre vi desde que me entendo por gente desfiles militares em 7 de setembro agora são golpistas porque o povo também se manifesta eu já desfilei como colegial do lado do tiro de guerra de Itaguaritinga ninguém acusou o prefeito de tramar um golpe eles estão loucos eles vêm em golpe em tudo e a imprensa velha repercutindo essa entrevista do presidente Bolsonaro isso é uma provocação ao supremo vai ser noticiada sim quem provoca é o supremo tribunal federal o tempo todo o ministro Alexandre de Moraes agora desrespeita a procuradoria geral da república ele tinha que se curvar ao sistema acusatório brasileiro cabe ao ministério público no caso a procuradoria decidir se alguma coisa merece ser denunciada não há um ministro ele não pode substituir o ministério público e isso acontece sob o silêncio dos democratas que vão ler uma cartinha muito mal escrita e cheia de pontos de exclamação agora defendendo a democracia em nove em onze de agosto mas o que quem está ameaçando a democracia o que é que fez o presidente Bolsonaro ele é o presidente ele vai dar golpe ele vai fechar o supremo não vai isso não está na cabeça de ninguém está apenas na trama oportunista e essa sim golpista do PT pois se o supremo tirou da cadeia um candidato que merecia ser preso e ameaça prender um candidato um presidente que não cometeu nenhum crime esse supremo tem lado e presidei supremo que tem lado não é uma corte é um partido impedido